Eu sou DBA, né, já, deixa eu ver, uns 18 anos já, estou já estudando para migrar para a nova área de engenharia de dados. Todo treinamento agrega bastante, né, então você tem que tirar o máximo possível, né, aproveitar, fazer os exercícios, porque senão se você faz a treinagem e só ouve, ou lê só e não põe na prática, você acaba esquecendo, né, não tem jeito. E aí multistante é futuro, né, para estudar principalmente essa parte para poder, mais para frente, já conseguir fazer a migração, né, para multistante e tudo, mas eles estão de parabéns pelo que vocês fizeram, né, todo o curso, as aulas são bem explicativas, o material é bom, você vai seguindo e dá certo, né, não é aqueles cursinhos, igual às vezes você tem na Rio de Milá, que o cara fala, faz assim, tudo, de repente, corta a tela e você está num problema, você não sabe mais o que fazer, o cara passou aquele problema e não avisou para ninguém, vocês não, está realmente bem bacana, você vai seguindo, você vai dando certinho, você vai evoluindo, né, são de parabéns mesmo, eu gostei bastante do formato, né, o grupo é bem legal, você posta dúvidas, você vai ajudando o pessoal, o pessoal pede, ou se qualquer coisa você põe, o pessoal te responde, acho bem interessante mesmo, o formato que está sendo feito, né. Tchau, tchau.